Oi, gente! Olá, meus amores! Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro, né? Gente, nessa tarde maravilhosa, a Loura Praiana, a Dona Angélica, estou gravando, gente, esses lindos, lindos modelitos, biquinis! O meu lindo biquini! Olha, já estou com esse lindo laranja, olha que biquini maravilhoso! É, gente, eu comprei no Mercado Livre, tá? Comprei no Mercado Livre, esse daqui é maravilhoso! É, a cor, então, ó, esse daqui é um lilás, não, laranja, um laranja com esse lindo no preto, laranja com preto, a parte de baixo também, esse daqui, gente, é o famoso biquini, vai fazer aquela marquinha maravilhosa no verão que está chegando agora, claro! O verão já está batendo a porta, né? Então, a Loura Praiana, já comecei a comprar os meus lindos biquinis, tá? E, é claro, comprei dois, esse daqui é uma cor maravilhosa também, que eu vou estar abrindo e, é claro, experimentando também e mostrando para vocês. Antes de estrear nas praias, eu estarei colocando aqui e mostrando para vocês, tá bom? E também falando o preço, claro, né, gente? Eu comprei no Mercado Livre, comprei, claro, eu digito lá, né? É, biquini para fazer aquela marquinha maravilhosa, aí já aparece, né? E vocês sabem que eu agora estou comprando muito no Mercado Livre porque também a entrega é maravilhosa, não tenho que reclamar, tá? Então, gente, eu comprei nessa cor aqui, nessa cor laranja com a cor preta, olha, isso daqui para fazer aquela marquinha, olha a parte de trás também, olha que linda! Meninas, o verão está chegando e, logo, logo, vamos dar aquele, né, aquela na praia, aquela desfilada maravilhosa e, é claro, né, com esses lindos biquinis. Então, esse daqui, gente, tem na cor laranja com preto e eu comprei também esse belíssimo, olha que lindo, vem tudo certinho, tá, gente? Claro que eu vou estar falando também o valor, olha que lindo! Vem no forrinho também, vou chegar um pouquinho perto de vocês. Olha, tem forro, tá, apesar que nem precisaria, né, mas colocar o forro, olha, gente, e outra coisa, aqui você, ó, tá vendo? Tem esse ajuste maravilhoso que você, né, dá aquela ajustada para ficar do jeitinho que você gosta, claro, tá vendo? Aí você coloca no seu corpinho, né, olha que lindo! E tem esse daqui, que é a parte de baixo, olha isso daqui, meninas, essa aqui é a parte da frente e esse aqui é a parte de trás, tá? Também tem forro, ó, lindo, também tem aquele ajuste maravilhoso, se ajustar no seu corpo, a marquinha é tudo de bom, hein? Dá que fazer aquela marquinha maravilhosa, ah, o preço, gente, eu paguei 68 reais nesses lindos biquínis, ó, olha que lindo! Hã? 68 reais nesse lindo biquíni, claro que eu vou estar experimentando também, E esse outro laranja, gente, eu estou simplesmente deslumbrada com esse lindo biquíni! Você pode colocar mais no alto, se você quiser um pouco mais baixo, se você quiser ajustar aqui também, ó, tá? Para ele ficar com aquela marquinha maravilhosa. Eu achei simplesmente maravilhoso os meus novos biquínis para o verão de 2000 e... Estamos em 2023, 2024, claro, né, que ainda será no 2023, porque estarei usando ele, se Deus quiser, E ele adquire ainda esse ano, em dezembro, que começa o verão. Beijo no coração, fica com Deus e até o próximo. E tem mais novidade, tá? Olha o que chegou! Só que esse daqui já é outros... Aqui é biquíni, aqui é maior. Então, aguarda aí, hein? A loira é praiana. E agora... Maior. Fui! Tchau, tchau, tchau!